Como entrar nos estádios? Onde retirar os ingressos? Qual o acesso para pessoas com deficiência? Estas e outras orientações estão sendo apresentadas desde o início da semana nas cidades que vão receber os jogos da Copa das Confederações. Hoje foi a vez de Brasília. A primeira parte do tour foi para apresentar aos jornalistas toda a estrutura que a imprensa vai ter para garantir a cobertura da competição. Após o credenciamento, os jornalistas foram encaminhados para a área de imprensa, ainda do lado de fora do estádio, no centro de convenções, ao lado do Mané Garrincha. Nessa área, serão disponibilizados 600 postos de trabalho com acesso à internet. Durante o trajeto, guias da FIFA explicavam passo a passo os procedimentos aos jornalistas. Vocês vão retirar as credenciais de vocês no centro de credenciamento, por onde vocês já passaram, a partir do dia 12, 12 de junho. Conhecidas as instalações da imprensa, chegou a hora de entender como o torcedor vai fazer para assistir o jogo no estádio de Brasília. Agora é a vez de saber como vai ser a experiência do torcedor. A gente está aqui na fila de ingressos e dessa fila a gente vai direto para dentro do estádio. A recomendação é que se leve o mínimo possível de bens para o jogo, como sacolas e outros itens que podem atrasar a revista que será feita pelo pessoal de segurança. A simulação também contou com os voluntários da FIFA, que a todo momento passavam informações sobre como proceder na entrada do estádio. Primeira catraca, portadores de necessidade especial. Última catraca, bolsas grandes. Por gentileza, tickets à mão. Lá dentro, uma cópia do ingresso em tamanho gigante e mais explicações. No bilhete consta um mapa com uma seta indicando onde o torcedor vai ver o jogo, número do portão e da poltrona. É importante saber, o torcedor só vai poder entrar no estádio pelo portão indicado no ingresso. Não adianta insistir. Se você passa na catraca, tenta passar na catraca 14, mas tem o portão 12, a catraca não deixa passar. Você tem que sair da fila e ir para o portão certo. Depois de passar pela orientação dos voluntários e a verificação de ingressos, finalmente chega a hora que o torcedor mais aguarda de sentar na arquibancada e assistir ao jogo de abertura da Copa das Confederações. A FIFA ainda fez mais uma simulação, dessa vez para resolver o caso de um torcedor que sentou na cadeira que não estava indicada no ingresso. Por favor, se eu poderia me acompanhar, até a sua poltrona, por favor. Mas aqui, cara, é a minha, olha aí. Essa é a minha? Não, não, não. Nesse caso, a recomendação é que o torcedor chame um dos seguranças do estádio. É importante que os torcedores que moram em Brasília retirem os ingressos com antecedência. 20 mil bilhetes ainda estão nas bilheterias. É muito importante que esses residentes de Brasília e do seu entorno façam a coleta antecipada desse ingresso. Eles, pessoalmente, levarão menos tempo para coletar o ingresso e garantirão que o acesso ao centro de distribuição de ingressos no dia do jogo seja exclusivamente utilizado por aqueles torcedores que vêm de longe, que não têm oportunidade de coleta antecipada do ingresso. Essas visitas às arenas começaram na segunda-feira no Castelão, em Fortaleza, e se encerra amanhã no Maracanã, no Rio de Janeiro.